Oi pessoal, bom dia. Tô passando aqui pra agradecer a vocês o carinho, as orações, informar que eu estou bem, viu? E vem novidade aí pela frente. Tem muita coisa chegando, estamos só recarregando as energias. Aqui na nossa terra, com a nossa família, com um trabalho lindo, maravilhoso que a gente tá preparando com muito carinho pra todos vocês. A nossa família, a Rego, agradece todas as orações, todas as energias enviadas e mais do que isso, essa mensagem de amor, amor feminino, de empatia com todas nós. A gente sabe do nosso trabalho maravilhoso que a gente fez durante todo esse tempo nas redes sociais e a gente vai permanecer assim, com carinho, com muito respeito ao nosso público, com muita força também e muita união. Estamos aqui por vocês, por vocês que acreditam na gente, que sempre acreditaram, que nos apoiaram desde o dia 7 de janeiro, com zero seguidores e hoje a gente tá aqui com mais de 6 milhões pra isso. É em respeito a todos vocês, a todas nós, mulheres, guerreiras e fortes. Contamos com esse apoio sim de vocês aí, o que a gente tá recebendo, todo esse carinho aqui em Salvador. Todo carinho, muito. Todo dia mensagem de carinho, de apoio, obrigada, obrigada de coração, de verdade. A todos vocês que me conheceram esses 100 dias e alguns dias, obrigado pelo carinho de verdade. E são vocês que fortalecem a gente? Todo dia, todo dia. É por vocês que estamos aqui. A gente tem buscado todos os dias retornar, mas retornar com verdade. A gente não se importa em chorar, a gente não se importa em parar, mas a gente quer, sim, continuar com esse apoio e continuar aqui com vocês. Eu e a minha irmã sabemos, sim, do que nós fizemos, do que nós somos, a nossa família. E a gente respeita muito vocês e acredita. Acredita em quê, Mãe? Na verdade, né? Acreditamos na verdade, acreditamos em Deus. Agradecemos nessa força, nessa potência que a mulher preta tem. E continuar, dar continuidade de todo esse trabalho como nós somos. E a verdade vai prevalecer sempre. Agradecer a Deus por ter me sustentado até aqui. Se não fosse Deus, acho que a gente não estaria aqui, né? Porque foi um momento muito difícil, desde o começo foi muito difícil, tudo foi muito difícil. Mas eu confio em Deus. Eu acredito que tem um Deus que nos guia, nos protege. E que a verdade sempre vai prevalecer. Então é isso, gente. Estamos, sim, buscando trabalhar, buscando ficar firme. Paramos. E vocês sabem que a gente parou, a gente parou, para recarregar as nossas energias. Para nos curarmos. E o apoio de vocês tem sido fundamental para essa cura. Em nome da minha mãe, da nossa matriarca. Em nome das minhas irmãs. Em nome dos nossos amigos. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Toda a família Arrego. A gente tem um nome forte, sim. Toda a família Arrego. Somos cinco mulheres. E é imprescindível que a gente se mantenha aqui, junto com vocês. Gratidão. Obrigada. Obrigada de coração. Obrigada a vocês. Cada mensagem recebida. Que eu recebo todos os dias. Milhares de mensagens. Obrigada, gente. Obrigada por tudo. Obrigada pelo carinho. Por cada abraço. Cada local que eu passo, que alguém vem, me fala uma palavra de conforto. Isso é muito gratificante. Obrigada, obrigada. Muito, muito, muito de coração. Obrigada por tudo. Obrigada. 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 Obrigada.